Tô nos protetor na tropa, vamos partir agora, vamos almoçar lá no PFF, conhecer o PFF, conhecer o Aras PFF, de lá nós sobe o Moçoró. A gente tem que pintar o Lameira, mas eu tenho que pintar o Lameira, mas eu tenho que pintar. Dizem que o cabal caiu, o cabal caiu. Ei, tá rodando, tá rodando.